Olha, as 315 urnas eleitorais que vão ser usadas em Itajaí e em navegantes já estão quase prontas para as eleições. Os equipamentos recebem os ajustes, últimos ajustes, aí nos próximos dias, portanto. E falta pouco, né? Fim de semana, mais uma semana, e depois já é a eleição. Vamos ver. A maioria das urnas já está lacrada. São 315 que vão ser usadas em Itajaí e navegantes nestas eleições. Por enquanto, elas estão no ginásio Gabriel João Colares, em Itajaí, onde estão sendo feitos os últimos ajustes antes das eleições. As urnas chegaram aqui ao ginásio Gabriel João Colares, em Itajaí, há mais ou menos um mês. Durante este período, a equipe da Justiça Eleitoral fez a limpeza dos equipamentos, a troca das bobinas e agora a configuração. Estes pendrives, chamados de mídias, contêm os dados de todos os eleitores de cada sessão e também os números dos candidatos de Itajaí e navegantes. Depois de configurar a urna, a equipe da Justiça Eleitoral realiza uma audiência para checar os dados e lacrar os equipamentos. Esse processo termina já nos próximos dias. Depois disso, as urnas estão preparadas para ir para a sessão eleitoral. Obrigado. Obrigado.